Olá, criançada! Vamos a mais um treino de leitura com a cantiga sereia? Você sabia que as cantigas são histórias cantadas? Um pedaço é suficiente para resgatar memórias significativas da infância dos adultos? Então, vamos lá, cante comigo! Antes, peça para um adulto apontar cada palavra da cantiga. Preparada? Vamos lá! Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com aperto de mão. Oh, sereia, eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, com aperto de mão. Oh, sereia, sereia. Oh, sereia. Tchau.